Fala galera do Megazum, beleza? Eu sou o Mucar Gomes na área e tô aqui com ele, Kevin Alves, olha só, fazendo o lançamento da sua nova música Camila, rapaz, sucesso nas redes sociais. Olha, hoje a entrevista tá top de linha, quer saber mais? Então se liga no que vem por aí, roda a vinheta, porque agora... É nóis, papai. É muito nóis. E Camila, pra onde é que você foi? E me deixou sozinho com essa cara de boi. Camila, por favor não me deixe, porque essa ferida não se dá pra compander. Kevin Alves aqui no Tardezinha do Megazum, fazendo o lançamento da música Camila. Cara, mais de 800 mil visualizações em todas as redes sociais. Isso aí, cara. Top demais, essa música só tá trazendo... Muita coisa boa, muita energia. Isso aí, muita energia boa pra gente, pra essa nova caminhada. E querendo ou não, essa foi um presente, porque pra mim, pelo menos, acertamos, cara. Caramba, olha só. Camila, é uma... Eu não sei se é moda ou o que é, é uma tendência, vários cantores estão aderindo a músicas com nome de mulher, porque sabe por que elas vêm, chegam na nossa vida, fazem o que quer. É um negócio de doido. Por que você quis fazer a música Camila? Você que fez, quem foi? Quem são os composidores dessa música? Rapaz, é uma história massa essa música, porque quando começou, ninguém sabe disso ainda, somente eu, meu pai e o Teilo, nosso produtor. Essa música, ela não tinha o nome de Camila, e muito pelo contrário, era um nome não tão comum no nosso dia a dia, que seria Cremilda. Por quê? A ideia seria um negócio de meme, um negócio engraçado pra cair na graça do povo, não em questão da música, mas sim do meme. E acabou que mudou o nome da música, mudou a composição, a única coisa que usou foi o refrão. Nossa, mas quem fez a música é você? Isso, eu escrevi a música, a de início eu cheguei no estúdio com ela toda completa, pronta, e acabou que quando gravamos, não foi o que a gente tava esperando, e acabou tendo... Ela chegou a ser gravada? Chegamos a gravar ela, chegamos a gravar, só que não salvamos nada. Só gravou quando tava tudo pronto, pra finalizar, pra mandar pros instrumentos ao vivo gravar. Não rolou, e eu falei, véi, vão começar tudo de novo. Aí foi onde que eu tive a parceria do Tyler. Então ele entrou como compositor nessa música também. Caramba! Isso aí. Então a gente usou o refrão da minha música desde o início, só que as estrofes foi tudo por conta dele. Pra você ter noção, cara. Porque assim, é um poema, vamos lá, vamos citar. Camila, por favor não me deixe, porque essa ferida não se cola com o marido. Genial, genial, genial. Agora, por que que Camila, onde é que você foi, que me deixou sozinho com essa cara de boi? Quem teve essa ideia? Rapaz, te falar a verdade, nem eu sei de onde que veio isso. Você sabe aqueles flash que passam na cabeça? Foi pra rimar. Isso. Sei. Porque essa música eu não fiz ela em... Tipo assim, ah, vou fazer isso aqui com isso aqui que vai sair bacana. Não. Eu fui rimando. Fui rimando, rimando, rimando. E o que saiu foi aquilo da... Essa... Esse refrão. E cara, foi um refrão que bateu... Primeira vista, lógico, não me agradei muito. Mas quando a gente botou no estúdio, que botou a harmonia em cima, cara... A batida, tudo ali. Falei, é essa. Essa vai. Então, às vezes a gente compõe várias músicas, a gente escreve várias canções e tal, pra acertar uma. Realmente é difícil? Ou tem alguma fórmula assim, pô, depois que o cara pega essa fórmula, o cara começa a estourar uma música em cima da outra, ou não? Rapaz, vou te falar a verdade. Eu antigamente pensava que era assim, era difícil e tal, mas se você parar pra pensar em como estourar uma música, é fácil. Porque você tem que ver o que tá na graça do povo hoje em dia. Eu escuto muito isso quando eu fazia faculdade, que todos os meus professores, reconhecidos na música, eles falam, nada se cria, tudo se copia. Sim. Então eu botei isso na minha cabeça, nada se cria, tudo se copia. Eu peguei e comecei a escutar várias músicas de sucesso e via o que cada uma tava transmitindo que tava caindo na graça do povo. Então foi onde que saiu essa música. Eu busquei não uma coisa correta na linha, ah, eu quero isso, isso e isso na música. Não. Eu fui pegando, ah, o que é que cairia na graça? Igual a ideia do Taylo mesmo. Chifre na cabeça de cachorro, aonde que existe isso? É uma coisa que vai cair na graça do povo. Sei, um pouquinho de humor, alguns elementos da atualidade, né? Isso aí, isso aí. Bicho, se você chegou na vertente do Arrocha, chegou na vertente do Forró, agora do Piseiro, o que que Kevlin Alves quer pra 2021? Ah, cara, olha, te falar a verdade, 2020 eu já tava achando que tava meio complicado pra nós músicos, pra você, porque realmente pra você ser reconhecido, você tem que tá tocando, entre aspas. Você tem que tá tocando pra você, como até meu pai dizia, se você não se mostra, você não vai ter um reconhecimento. Então, assim, pra 2021, cara, a gente não esperava lançar uma música logo na entrada do ano, porque o único lugar que a gente ia poder mostrar a música seria via YouTube, Instagram, plataformas digitais. E, graças a Deus, cara, eu achei que não, mas eu tô tendo um reconhecimento muito grande nesses meios que eu achei que eu era ainda bem iniciante. Porque, quando a gente lançou a música Camila, perdão, voltando, ainda em 2020, a gente lançou a Vivendo de Vaquejada. Isso. A Vivendo de Vaquejada, ela abriu um leque muito grande pra gente, porque em duas semanas, mais ou menos, ela bateu 16 mil visualizações no YouTube. E você que já conhece minha carreira, as outras músicas que eu lancei, cara, não passava de 7 mil visualizações. Então, com essa música, eu comecei a me empenhar mais em rede social. Sim. Tanto é que agora eu sou puxado, puxa a minha orelha, meu pai, meu produtor, meu marqueteiro grande, Aurélio. É, rapaz. Bicho, o cara muito bom também na área e tem muitas ideias, saca muito disso. Então, eles começaram a pegar no meu pé e eu comecei a investir um pouco mais nisso e, realmente, tá trazendo um retorno muito bom pra gente. Você acha que as Camila estão com raiva de você, não? Ah, rapaz, alguns eu tenho certeza que sim. Cara, olha só, eu não vou entrar, vou entrar, vou entrar, eu não aguento não. Eu aguento da polêmica mesmo e tal. Bota exclusiva aí. Gente, velho, não, vou falar aqui, depois se ela querer cortar depois, vou nem falar pra ela não. Bicho, nós gravamos uma festa aí, uma entrevista com a menina e, curiosamente, chamava Camila. Sim. Felizmente, ou infelizmente, ela foi na festa de seu namorado. Então, foi uma deixa maravilhosa para um meme. Quem segue o TV Megazoon e segue o Kevlin Alves, com certeza, assistiu esse meme. Infelizmente, nós tivemos que tirá-lo. Eu gosto de polêmica. Se terminar, terminou. E, assim, viramos, tiramos esse meme e tal. Mas deu certinho e tal. Não era pra você estar aqui, por quê? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! O que você tá achando, Brasa Música? Muito bacana, gente bonita. Hoje você veio com as amigas, com o namorado? Namorado tá em casa, eu vim com as amigas. Seu namorado ficou onde? Tá em casa. Por que você deixou seu namorado em casa? Ele não é daqui. Você sabe, né? Você já sabe, né? Bota o boy, bota o boy! Bota o boy. Camila, pra onde é que você foi? E me deixou sozinho com essa cara de boi. Camila, pra onde é que você foi? Ela, Camila, foi pra festa, deixou o namorado em casa e nós brincamos. Deixou o namorado com cara de boi. Então é o seguinte. As Camilas tão chateadas com você, então, não é, cara? Rapaz, algumas até chegaram a me xingar. Certo. Mas outras estão felizes também, porque tem notoriedade, né? Com certeza, cara. Com certeza. É o que eu mais vejo em comentário. Depois que a gente postou no Instagram, o que tem de comentário lá que, Ah, finalmente saiu uma música com o meu nome. Ou, muito obrigado, porque agora, aonde que eu vou, o pessoal me apresenta a música e já fala, Ah, você agora tem uma música e tal. Então, assim, a galera tá muito empenhada e gostando demais dessa música. Inclusive as Camilas. Tanto é que, na primeira semana, cara, foi mais de... Acho que mais de umas 40... Na primeira semana, mais de 40 pessoas me marcando a vulsa. Caramba, você não conhecia, né? Isso. E eu também não seguia elas. Cara, quem deve estar feliz com você também, sabe quem? Sabe quem? Os namorados das Camilas. As Mária. Nossa, você já pensou, cara? Inclusive o vizinho meu, cara. Ah, tem lá, o vizinho da Camila? O vizinho meu virou pra mim e falou, Cara, você me fez chorar dentro de casa. Falei, por quê, moço? Minha ex-mulher era Camila e terminou justamente por causa... De Gaia. Do que não. Isso. Mas o que aconteceu na música era exatamente o que aconteceu com ele. Já namorou Camilas? Não. Nunca não, né? Não. Puxa. Não que eu saiba, né? Vai que... Vai que... Sei lá, né? Cara, olha, eu tô querendo aqui entrar no seu TikTok aqui. Vamos lá. TikTok do Kevlin Alves. Kevlin Alves oficial? Como é que é? É, Kevlin Alves oficial. Kevlin Alves oficial. Tem a música aqui no TikTok, né? Tem, tem. Tem comentário aqui? Você não sabe ainda. Tem três comentários aqui. Cara, é. Só que o que viralizou no TikTok... Você excluiu. Porque eu sou um amador, eu sou... Não. No TikTok eu sou meio amador ainda. O profissional tá por trás das câmeras ali. Ah, é? Ah, é isso. A gente fez um... Uma pequena demonstração do que seria o vídeo pra poder estar divulgando em redes sociais. E logo, quando a gente tava pensando em lançar, meu pai tava aprendendo a mexer no TikTok. Aí ele pegou e falou, rapaz, vou soltar esse vídeo aqui pra ver o que é que vai dar. E de um dia pro outro, ela bateu 100 mil visualizações no TikTok. Do seu pai, não? Do meu pai. Como é que tá o seu TikTok, velho? Fala pra mim. Jurandir.ar. Deixa eu ver. Jurandir.ar. Uai, velho, você não posta no seu, não? Ah, não. Eu postei. Só que o negócio que o famosinho é ele agora. Ah, é. Cara, chega aqui pra galera te ver aqui, ó. É, isso aqui é o mais marqueteiro. É, isso aí. Você que é empresário, pai é tudo, né? Ah, pai é tudo. Pai é empresário, se emociona com os trabalhos do filho. Vai pro meio da rua, começa a fazer presepada, né? E aí, no TikTok eu nem sabia o que era isso, né? Não tinha nem noção. Acabei postando o vídeo, me falaram, ó, viralizou. Caramba. E como é que veio isso? Não sabia nem como é que eu olhava. Meu Deus, jurandir o que mesmo? É jurandir ponto A. Ponto A. Ponto B, ponto C, ponto D. Cara, você é mais ativo na rede social que o Kevin, então? Nossa Senhora, eu fico naquele negócio de noite. E o YouTube também, pega o link, joga pra galera, os grupos, tudo. Então eu vou contar uma dica. Tem gente até chegando pra mim e fala, Kevin, seu pai é muito enjoado. Ele manda vídeo todo dia. Caramba. E é sério. Eu não tô achando aqui. Eu vou... Pesquisa Jurandir Alves 05. Eu acho que é mais fácil de achar. Achou, bô. Tá achando aqui, bô. Eu queria ver os comentários, véi. Cara, e deu esse... Inclusive esse vídeo que ele postou que deu 100 mil, deu no mesmo dia, né? Foi mil... Não, foi mil e novecentos e sessenta comentários. Caramba, véi. Quanto? Mil e novecentos e sessenta comentários. Então vamos ver agora os comentários da galera aqui. O dia tá com mais de 13 mil. Aqui, ó. Vamos lá. Comentários no TikTok aqui do Jurandir Alves. Que, mano, minha irmã se chama Camila e já foi traída duas vezes. Poxa, mas é a Camila que trai, pô. Vamos ver o que mais aqui. Até que enfim uma música com o meu nome. As Camilas tão felizes. Demais, cara. Que tem Camila no meu nome. Agora lascou aqui, ó. O Enilton 007. Agora lascou. Minha mulher é Camila. Os manos agora vão tirar a onda. Falei, poxa, caramba. Tá desse jeito, cara. Aí outra de novo aqui, Camila Silva. Até que enfim uma Camila com o meu nome. Agora a vez das Camilas. Poxa, tem várias Camilas aqui se identificando com o vídeo. Do Kevlin Alves. Olha. Vamos lá. Gravação do videoclipe. Obrigado, papai. Daqui a pouco você volta. A gravação do videoclipe foi feita na praia. Na praia. Ali como é que é o nome? Meleira? Não, foi no Bosque. Bosque. Bosque lá em Guriri. Lá em Guriri. Qual que é Meleira? Não tem jeito que eu tirei isso, né, velho? Bosque com Meleira. Como é que foi a ideia ali? Quem teve a ideia de gravar lá? Foi até engraçado. Porque todos os vídeos da gente sempre no dia tem que dar alguma coisa errada. É? Então ele tem que dar alguma coisa errada. Isso. Só que assim, todos os vídeos a gente vem tendo uma preparação de um mês, dois meses. Esse não. A gente acabou de gravar no estúdio. Chegamos em Nova Venecia. Dois dias depois o produtor ligou pra gente e falou. Cara, nós temos que gravar esse videoclipe e lançar essa música logo, porque é hit. E todo mundo apostando muito nessa música. Falei, mas como que a gente vai montar? Não tem um roteiro. Não tem nada. Não tem equipamento nenhum pra gente poder gravar. Ele disse, vamos resolver isso agora. Com uma noite, ele resolveu tudo. Já tava tudo certo. Gravação marcada foi, era as 10 horas, eu acho, né? Era as 10 horas da manhã lá em São Mateus. Quando chegamos lá, bicho, tudo deu errado. Ué? O cara da iluminação não apareceu. O que é isso? Acabamos tendo que ir no hotel onde o cara tava ficando. Buscar o cara? Isso. Só que chegou lá, o cara já tinha ido embora pra Linhares. Uai? A sorte que nosso bom Deus nunca deixou faltar nada pra gente. E nessa mesma hora apareceu um outro cara que também estava lá em São Mateus fazendo um evento e cedeu as iluminações pra gente lá. E foi onde que aconteceu. E querendo ou não, pra mim pelo menos, foi um vídeo mais simples de todos que a gente veio gravando. Mas um vídeo bem completo e satisfatório, pelo menos pra gente. E pro público também, porque todo mundo tá elogiando demais o vídeo. É porque, olha só, um exemplo é o Zé Vaqueiro, né? Que ele gravou no barzinho ali com a galera. Agora, e aquele povo atrás, dançando ali, o pessoal achou engraçado. Aquela mulherada ali, aquela... É a pipoca do piseiro. Aquilo ali foi marcado, combinado. Mesmo o povo que tava lá, entrou no mês, se as combinaram e já gravaram com a galera lá no fundo mesmo. E foi engraçado. Rapaz, é assim... É até engraçado, por quê? Nem eu acreditei. Por quê? Vamos contar a história daí do... Saindo de Nova Enécia. Eu tenho um carro com um equipamento de som atrás, pra gente poder estar levando pra lá, pra estar rodando a música, pra gente estar gravando em cima, porque pra quem não sabe como funciona uma gravação de um videoclipe, a gente não faz nada ao vivo. Nada ao vivo. A gente coloca a música rodando e a gente fica encenando, não sei, fica encenando ali e aí é onde que sai o vídeo. Então eu levei o meu carro pra lá pra poder ter o áudio, pra gente poder estar gravando. No meio do caminho, meu carro quebra e tivemos que deixar ele pra trás. Fomos pra lá sem som já. Chegamos lá, tinha um cara com uma caminhonete de som também, pedimos ele, estacionou ali pra gente, na hora. Então a gente decidiu assim, ah, vamos passar uma música pra galera já ir escutando e tal. Mas isso, o pessoal da banda ali é onde que a gente ia gravar. E o que que aconteceu? Soltamos a primeira vez, o bosque tava lotado. Só que todo mundo espalhado na beira de praia. Quando a gente soltou a primeira vez, um monte de gente começou a chegar perto pra ver o que que tava acontecendo. Soltamos a segunda vez, cara. Todo mundo já filmando e tal, com o celular, fazendo stories pra Instagram. Na terceira vez, tava todo mundo cantando a música já, cara. Falei, meu Deus do céu, isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. O refrão mesmo, todo mundo cantando junto, cara. Eu falei, bicho, acertamos. Acertando. Então, assim, na hora ali da gravação, o povo que foi... Pro fundo ali do vídeo. Assim, a gente não pôde pegar todo mundo por causa da aglomeração que tá tendo agora e não pode ocorrer isso. Então, assim, a gente pediu espaçamento de todo mundo. Os que estavam ali atrás, realmente a gente combinou com eles pra poder estar lá atrás, pra dar preenchimento, porque o vídeo já tava bem simples. Não tinha muita iluminação, nada. Então, a gente selecionou algumas pessoas, botou lá... Conhecido? Cara, conhecido ali, eu acho que só tinha dois. O resto era tudo aleatório. Sem cobrar cachê, hein, rapaz? Sem cobrar cachê. Isso é bom, hein? Cara, e foi um negócio bem bacana. Tanto é que não tem um dançarino ali. Aliás, só tem o Otabajara, né? Nosso primo emitindo a dançarina, rapaz. E o homem é bom no Piseiro. O homem é espetacular. Eu estimaria. Você acha que o Piseiro chegou pra tomar conta mesmo? Cara, eu penso assim, que é tudo momentâneo. E agora é a hora do Piseiro. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, né? O que tá na graça do povo. Então, eu acho que assim, hoje não é nem o Piseiro. Eu costumo falar mais que é o forró, que tá no gosto de todo mundo. Principalmente na nossa região, né? Que é o que mais é tocado. Você acha que essa vibe de músicas com o nome de mulher vai durar bastante tempo esse ano? Você pretende fazer mais ou você pretende mudar a vertente da próxima música? Já tem próxima música? Ainda não, mas nós já estamos planejando uma próxima música. Mas eu acho que essas músicas com o nome de mulheres é momentâneo também. Também, né? É aquele negócio, você lançou, caiu na graça do povo, todo mundo vai fazer a mesma coisa porque foi bem aceito. Então, assim, impossível o que eles vão fazer com todos os nomes que existem no mundo. É, e não dá certo, né? Não dá, cara. Vai se tornando enjoativo, entendeu? Parece aquela garrafinha de Coca-Cola que tinha o nome das pessoas, né, pô? Então, é momentâneo. Então, a gente já tá, lançamos essa música, mas já tá na hora de pensar uma próxima. Porque música não pode deixar ficar, como é que eu posso falar? Não pode deixar... Ficar na mesmice. Isso, não é nem na mesmice, não pode deixar ele... Você não pode... Ah, esqueci o nome que eu posso falar agora. Esqueci, cara. Essa vai. Você não pode ficar ali parado em cima daquilo dali confiando. Estacionar, né? Isso, isso aí, você não pode estacionar em cima daquela música ali. Então, você tem que estar trabalhando constantemente. Ah, é? Fiquei sabendo hoje que todas as músicas lançadas aí de mulheres, tem Pamela no meio. Ah, é verdade. Composições de Samuca. Quando eu vou cantar qualquer música, de qualquer pessoa, eu boto o nome da Pamela no meio. Quer ver? Joga a Camila aí, rapidinho. Olha lá. Olha só. Eu canto assim. Pamela, pra onde é que você foi? Que me deixou sozinho com essa cara de boi? Pamela, por favor, não me deixe. Porque essa ferida não se cola com pandeja. Não, não, não. É só... Toda música que eu canto é Pamela, Panli, Panrita. Desse jeito. Cara, o Kevin Alves... O primeiro hit que você lançou foi com quantos anos? Rapaz, eu acho que foi com 15. Acho que foi com 15. 15 anos, né? Saindo na balada. Saindo na balada. Pô, me toca um textinho aí. E aí, moçada? Isso é Kevin Alves, o garoto da rocha. E o swing é desse jeito. Vá! Eu tô saindo na balada. Tô subindo de mansinho. Vou pegar muitas garotas. Hoje eu tô soltinho. Há pouco tempo não era nada. Agora que eu tô na fama. A galera tá chamando. Vem alochar. Aí, beleza. O Kevin Alves, com 15 anos, imaginaria que ele se tornaria o Kevin Alves de o quê? Trinta e dois anos agora? Não, é marido. Um pouquinho mais. Dezoito, vinte? Quanto assim tem? Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Bicadeira. Ele já imaginava que seria se tornar esse Kevin Alves de hoje? Rapaz, eu acho que não. O que o Kevin Alves de 15 anos queria da vida? Rapaz, o Kevin Alves de 15 anos, ele queria ser um cara reconhecido no meio sertanejo. É um cara que gostava de forró, mas não tinha tanto forró no repertório. Era mais focado no sertanejo porque, na época, o auge era o sertanejo. Entendeu? Por isso que eu te falo que hoje eu tenho essa cabeça. A gente tem que estar atualizado. Vamos botar assim. O que tá na graça do povo. Porque naquela época eu trabalhava sempre com sertanejo. Tanto é que lá em Goiânia, quando eu fui gravar a minha música com o Blenner Maico, eu até falei com meu pai, não falei no meio do pessoal que tava compondo lá pra gente. Eu falei que, pra mim, iria dar mais certo o sertanejo do que o forró. E olha o que é que tá acontecendo. Que coisa. Hoje, as duas músicas minhas que tem mais visualização no YouTube é o forró. Então, assim, eu meio que excluí o forró de mim, mas era onde que poderia dar o meu reconhecimento. Todas as músicas que você lançou, você gosta de todas? Se tem alguma que você fala assim, essa não gostei, essa foi um erro. Tem alguma? Você fala das minhas? Das suas, das suas. Cara, eu acho assim, erro sempre tem porque a gente nunca é perfeito. Mas eu acho que cada uma saiu como deveria sair. Uma construção, né? Pra gente ter uma história, isso. Pra ter uma história, pra não ser aquela mesmice sempre de todas as músicas. Você como cantor, você recebe diversas músicas de compositores ou não? Rapaz, hoje em dia, sim. Hoje você recebe mais, né? Antes era mais complicado, por quê? Complicado não, era mais fácil, porque eu tinha um compositor dentro de casa. Porque meu primeiro CD foi aquele dali. Ah, é? Mas o compositor também? Meu primeiro CD, com 12 faixas, as 12 foi a composição dele. Meu Deus. Mas você nem pensava em compor? Hã? Você nem pensava em compor? Vixe, maria. Rapaz, eu falava que eu não tinha não pra isso, não. Porque toda vez que eu começava uma música, eu parava no primeiro estrofe. Que isso. E já desisti, falava, não, não vou mexer com esse trem, não. Nossa, mas para você receber a música pronta, né? É, com certeza, pô. Você deu menos dor de cabeça. Mas depois eu comecei a amadurecer um pouquinho a ideia. E quanto tempo mais ou menos que você vinha recebendo música no WhatsApp? Ah, cara, já tem mais ou menos uns dois anos já. Dois anos já vinha recebendo? Dois anos. Teve alguma música? De Minas, Goiânia, de todos os lugares chega música pra gente. Já teve alguma música que você escutou e falou assim, não gostei muito dessa música? Passou e alguém outro cantou e deu bem ou não? Das músicas que você teve? Cara, as que chegou pra mim, não. Mas teve uma música que eu confiei muito nela, só que acabou não tendo como gravar, foi até acordo com os compositores. A gente tava fazendo um acordo com eles, aí acabou tendo alguns imprevistos e não aconteceu. Mas seria uma música boa de mercado também. Caramba. O negócio de música é muito complicado, né? Às vezes você quer fazer uma música, mas não deu certo, você vê a música de alguém que talvez dê certo pra você. Assim, em questão disso aí eu acho que não. Pode ser o melhor compositor do mundo. Se você fizer uma música e a música realmente for boa, assim que estourar você vai ser comparado a ele. Aí o complicado também, quando você grava uma música de outra pessoa, às vezes você pega uma liberação, né? Isso. E aí se estoura, alguém vai lá e compra exclusiva e... Tanto é que aconteceu com agora o... Até cantor de... Do Cordeon? Isso, o Tarcísio da Cordeon. Do Cordeon, né? Aquela música Meia Noite, do WhatsApp. Cara, deu uma burocracia tremenda, por quê? Infelizmente, alguns compositores são assim. Eles te fornecem a liberação da música, mas se um cara que já tá lá em cima quiser a música, ele vai vender. Entendeu? Não tem jeito, o cara tá vivendo aquilo. Porque ele vive daquilo dali, ele recebe aquilo dali. Então, querendo ou não, ele tem que manter a casa. Rapaz. Entendeu? E você já passou música pra outras pessoas? Não? Cara, já me pediram, mas as músicas que a gente gravou é... Aliás, as músicas que a gente tem que compomos... Peraí, a moto passando aqui, tudo caramba, quatro. As músicas que a gente veio compondo são as músicas que a gente veio também gravando. Então, assim, até essa música agora, que eu compus até com o Tylo, cara, ela ficou tão boa que teve um cantor do escritório do Wesley Safadão que pediu pra gravar essa música no repertório dele de verão. Qual? Você fala? A Camila? A Camila. É mesmo? Que massa. Eu esqueci o nome dele agora. Ele tá no escritório do Wesley Safadão. Eu acabei esquecendo, é um cantor... Não é tão conhecido. O Azaray do Gustavo. Não, é um... Ele não é tão conhecido. Fugiu da mente agora o nome dele também. Mas aí ele pediu pra tá gravando, só que é aquele negócio. A gente tá confiando demais nessa música. Então, vamos trabalhar ela firme, dentro da minha voz mesmo. E eu tenho certeza que se for pra acontecer, vai acontecer com a gente. Tá. Pra galera, então, 2020, você lançou o Vivendo de Vaquejada. A gente acabou de falar aqui. Isso, sim. Então, toca um pouquinho pra gente de Vivendo de Vaquejada. Uma das primeiras músicas que você fez na virada do Arrocha pro sertanejo forró. Isso aí. Chora lá, bebê! Aê, menino! Isso foi Vivendo de Vaquejada. Eu estava lá no clipe. Se você tá curioso pra saber os bastidores da música Vivendo de Vaquejada, entrei no canal do Megazum aí. Tem lá Vivendo de Vaquejada do Kevlin Alves. Isso aí, isso aí. Foi doido, velho. Rolou. Agora, por que você não me convidou pra ir pro clipe lá na Meleira, hein, rapaz? Meleira, não? Pô, que meleira? Nem que eu tirei esse negócio de meleira. Tem alguma praia que chama Meleira, não? Eu acho que tem. Na entrada de Gurií. Na ponte ali à esquerda. Isso. Ah, é verdade. Tá vendo? Não tô tão errado assim, não. Só com ver. Eu só errei direita ou esquerda, pô. É isso aí. Por que você não me chamou pra ir no bosque? Rapaz, é aquilo que eu te falei. Foi tudo em cima da hora. Em cima da hora, né? A gente combinou na sexta. No domingo a gente tava gravando. Caramba, velho. Três dias pra organizar tudo. Foi que dia mesmo a gravação? Foi num domingo, só que eu não lembro a data, né? É, a data eu não lembro. E lançou quanto tempo depois da gravação? Cara, foi com uma semana. Uma semana, né? Uma semana. Editou. E na outra semana já tava lançado, já. Tanto é que a gente lançou no dia que eu tava tocando no barzinho. Nem eu sabia que ia lançar o vídeo naquele dia. Porque o Taylo... Até... Taylo, não. Taylo, que ele já puxou a minha orelha. Ah, rapaz, você é tão vergonha de sua casa sem falar o meu nome direito. É Taylo? É Taylo. É Taylo, não? Não. Aí, ele que tá cuidando dessa parte de divulgação da gente. E ele fechou... Fechou não. Ele falou, Kevin, vamos soltar a música no YouTube. Vamos deixar o povo começar a acessar sem investir nada ainda. Sim. Então, inclusive, no dia que eu tava cantando no barzinho, que foi lançado a música. E ali já eu comecei a fazer propaganda. E com menos de 20... Não. Menos de 24 horas, cara. Deu quase mais de 2 mil visualizações. Menos de 24 horas. Você jogou no Instagram, na rede social dele e tudo, caramba. Na hora lá que eu tava tocando também, já pedi pro pessoal acessar. E tanto é que no TikTok mesmo, ela já tava com mais de 100 mil. Porque a gente lançou no TikTok antes de lançar no YouTube. É mesmo, cara? Isso, isso aí. Então, assim, quando saiu no YouTube, o pessoal que já seguia a gente, já correu tudo pra lá. Então, cresceu bem rápido por causa disso. E por culpa dele também. É verdade. Ali divulga, viu? Ali divulga. Cara, você acha que o Camila pode ser hit do verão, mesmo não tendo carnaval, não tendo essas festas e tal? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque tem muitos amigos meus e também pessoas que eu conheci, assim, devido à Camila, que me procurou no Instagram. E falou, cara, essa música é muito boa e se realmente tivesse o Carnaval, seria a música do Carnaval. E eu acredito muito nisso porque é uma música que a gente fez com muito carinho. E essa música, a gente não escutou outra música pra poder estar fazendo a questão harmônica. Foi tudo criação nossa mesmo, do jeito que a gente gosta de ouvir a música. E que sabia que o público também iria ser bem aceito. Então, se hoje tivesse... Hoje não. Se no período de Carnaval tivesse evento, tenho certeza que essa música estaria rodando pra caramba. Júnior Silva mesmo me falou, como ele fez muitas parcerias com compositores de fora, ele chegou pra mim e falou, Kevin, cara, essa música ela ficou tão boa que eu comentei com um cara lá de Tocantins e ele falou que qualquer bar que você passa, ou até casa de show mesmo com música ao vivo, paredões, então nem se fala, tudo tocando Camila. E, do mesmo jeito, muitas pessoas de Alagoas me falou, Minas, Goiânia inclusive, até tem o nosso amigo lá, o Michel. Cara, todo mundo falando que aonde você passa essa música tá rodando. Até porque a gente só tem número mesmo das redes sociais. Porque o cara vai lá, baixa, escuta no Spotify, tem bastante visualização no Spotify, mas a galera baixa, bota no pendrive, sei lá, e bota no carro de som e você não tem noção de número da música, né? É um negócio muito doido, né? Com certeza. E, cara, tipo assim, eu tô satisfeito demais com essa música. Inclusive com isso, né? Sendo reconhecido de fora pra dentro. Cara, isso é muito legal. Hoje, como eu tô trabalhando com o Tyler, ele é uma cabeça muito aberta nisso. E ele falou que tem como a gente fazer um CD bacana, promocional e que não vai dar nenhum problema pra gente. Então, em vez da gente fazer apenas um CD promocional, a gente tá vindo com um DVD promocional. Caramba, velho. Isso aí, a gente vai lançar o DVD e o CD junto. Meio ano, depois de três meses. Oi? Prazo pra lançar isso? Cara, prazo março pra março. Pra começar a gravar ou pra lançar? Isso, pra começar a gravar. Pra começar a produzir, então, né? Tem ideia das músicas? Vai ser forró? Já, já temos as músicas selecionadas. Já tá tudo esquematizado na agulha. Já tá tudo certinho, só começar a produzir. Quantas músicas, mais ou menos? Ó, põe uma ravezinha aí atrás pra nós. Legal. Ah, voltamos aqui. Duma é que é isso? Então, o CD a gente já tem uma média de músicas, eu acho que vai ser doze faixas, né? Menos seis? Seis faixas. Seis faixas, né? Vai ser seis faixas, mas vai ser como se fosse um pocket DVD. Isso. E vamos falar de polêmica aqui, então. Só mais uma. Pandemia. Você acha que tem que voltar os shows, não tem que voltar os shows? O que você pensa sobre isso, velho? Cara, eu não sou tão polêmico, não. Eu tenho uma ideia aí, tá boa. Mas, estamos precisando, né? Estamos precisando, né, velho? Tem gente que vive disso também, né, velho? Isso, isso aí, cara. É porque é complicado. Você ou você morre de fome ou você morre doente, você tem contas pra pagar? Ou você morre de depressão? Com certeza. Então... Cara, bicho, eu vou falar a verdade pra você. Lógico que eu sou a favor do distanciamento social. E sou a favor mesmo de que você tome seus cuidados e tal. Mas, cara, bicho, tem tanta coisa que você tem que fazer que você depende disso. A gente não depende de evento e tal também. Ah, mas, poxa, se aglomerar e o pessoal adoecer, não tem leito no hospital. Concordo também. É muito difícil você tomar uma decisão que agrade todo mundo. Às vezes você vai pensar no seu lado, você não pensa no lado da pessoa ali também. Mas, poxa, cara, tem que ir à luta. Com certeza. Guerreiro quer guerreiro, não vai à luta. E se tiver que morrer, que morra lutando. Vamos esperar essa vacina que tá vindo. Pelo menos estão falando que tá vindo. Tá vindo. Vacinou não, cara? Já chegou. 252 pessoas vacinadas em Nova Inésia até hoje, no momento dessa gravação. Já foram vacinadas. Eu não fui, não. Eu tirei foto de todo mundo. A vontade de botar o braço no lugar de um aqui. Né? Mas tem que tomar a segunda dose ainda também. Desse jeito, cara. Mas vamos acreditar que vai dar uma melhorada com esse vacina. Logo, logo. Em nome de Deus. Vamos passar carnaval onde? Rapaz, com essa pandemia, dentro de casa, dormindo. Tá bom. Caramba. Chegou uma perguntinha aqui no meu WhatsApp. Vriba. Vem que a pergunta tá chegando. Cara, essa é genial pra mim aqui, ó. Genial, genial, genial. Essa veio do meu amigo Talo, Monizegna. Cara, você acha que nessa pandemia a galera tá com mais medo de ficar com cara de boi ou cara de jacaré? Olha a polêmica aí de novo. Olha a polêmica de novo, hein? Essa foi boa. Rapaz. Essa foi genial. Se for, se o cara for namorar de Camilo, eu acho que cara de boi. É mesmo? Eu prefiro virar jacaré, viu? Não é bem que namora o Camila. Né, Pampan? Tem uma jovem com o Pampan? É, mas eu acho que alguém falou que é a Pamila, né? Né, Pamila? É muito antiga. O Pampan tá falando que tem uma música muito antiga que tem o nome dela. Vamos botar ela aí. Diz que o nome dela veio de uma música de mulher. Olha que bacana, amor. Sério mesmo? A Pamila nasceu em 1999 e o pai dela, mas a mãe dela, escutava a música chamada Pamela. E aí deu o nome de Pamela pra ela. Ó, que curiosidade. Caramba. Não era um disco? Disco de vinil, tá falando aqui. Já pensou se nasce em janeiro uma criança, aí o pai lá muito louco, trilouco, bebendo no barzinho, escutando Camila. E eu vou botar o nome da minha filha e dizer, Camila, que homenagem massa, né, velho? É demais, cara. Você tá louco. Eu tô acostumado a fazer assim. Esse aqui, que tem o microfone aqui, velho. É bom pra pegar melhor o áudio. É, pegar melhor o áudio. Agora, só mais uma pergunta pro pai aqui. Vai, vai. A pergunta não é aquela... Por que que você colocou Kevin Alves, velho? Kevilin. Nome difícil. Por quê? A história é boa, né? É. Eu ia falar, a história é boa. Na verdade, seria Kevin. Kevin, velho. Kevin, velho. Mas aí, eu na cozinha da minha sogra, ela pega e falou errado. Kevilin. Olhei pra ela e falei assim, é esse o nome. Falou o nome errado. Eu falei, agora é, agora é. Adorei. E aí, tipo assim, é o nome de Benz. Inclusive, eu fui pesquisar esse nome, ó. É o primeiro carro dele. Celta. O quê? Celta. O que que tem o Celta? Não entendi nada agora. Não entendi nada. Às vezes, você não vai lá pesquisar o nome. O que que significa esse nome da pessoa? Um é a mota, é sol, é lua e tal. E o dele é um carrão Celta. O significado de Kevin é Celta? É, rapaz. Tá vendo? E o primeiro carro dele? Celta. Camaro, né, velho? Que bacana, né? Mas é isso aí. É a base. Começa bem devagarzinho ali, né? E depois você vai crescendo. E quem sabe chega no Camaro. Mas Kevin significa Celta? O que que significa Celta? Olha só. Eu dei uma lida naquele negócio. Aí, eu achei até bonito, entendeu? Parece uma coisa tão simples, mas é crescimento. O nome dele tem uma vibração muito forte. E eu acho que é até por isso que isso tá tudo acontecendo na vida dele. Essa longa história de sete anos que a gente vem lutando aí pra carreira dele. E esse nome que já sugeriram de trocar, né? Mas Deus é tão maravilhoso que a gente fica tocando. Inclusive dentro de uma gravadora grande. Falaram, cara, muda esse nome que não vai rolar. Não vai cair na graça do povo. E agora a gente tá podendo mostrar que... Pode ser sim, né? O Whindersson Nunes que não mais fez. Você tá vendo que Celta é poçante? Então, gente, olha, pra mais dicas, consultas de astronomia e numerologia, chamem Jurandir, que ele vai falar pra vocês o consultar o cosmo no nome e número certinho, viu? Só pra fechar aqui, engraçado que eu, assim, veio essa ideia de pesquisar o nome dele, porque eu assisti um filme, cara, que o filme é super bacana. Eu nem indico, tá? Selena. É uma história muito bonita de uma cantora. Que quando foi dar o nome da filha, né? Selena, ele foi lá pesquisar. Então, rapaz, é por isso aí eu falei, olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí veio o Celta. Mas, na verdade, essa história é super bacana. Pesquisa lá que vocês vão entender o que eu tô falando. Que não era um no mini, né? Tá bom, né, velho? É descontração? Mas deixa vocês aí se tem mais história. O pai só entra pra dar uma chamada na entrevista. Tá certo. E depois ele sai correndo. Sai do tempo. Agora vai lá, vai pra lá. Já tá, foi. Cara, é... Aí você viu um negócio aqui, mas... Pô, piadinha muito bonita essa aqui, viu, amor? Essa tem o selo Samuca Gomes de qualidade. Disse que tem o... A Takamana falou aqui, ó. Tem música que tem Fuscão Preto, né? Brasília Amarela e Celta Preto. Boa, amor. Boa, né? Boa, 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 velho. Essas piadinhas amazam pra caramba, velho. É, o sol tá branco agora, né? Não, o meu é branco. O seu sol tá branco? Isso. Ah, bacana, velho. Você ainda tem o Celta? Tenho. É mesmo? Tenho. E tamo com um projeto aí de botar um paredão nele, cara. Você conquistou a Loura lá com o Celta? Foi não, foi não. Foi com o quê? Foi numa Monarque. Ah, é? Então essa merece estar com Camargo, viu? Olha, Monarque não, era Tobata. Tobata? Tobata era o apelido de uma motinha sem cilindrada que eu tinha. Caramba. E a primeira volta que ela deu na Tobatinha, ela apaixonou. Ah, rapaz, dá música, cara. Apaixonou na Tobatinha. Se vocês gostariam da Tobatinha, né? Tá certo. Hã? Tem que tirar o outro Celta. Pior que já tem. Qual que é? Então, canta aí. Pera aí. Ah, cara. Eu não vou saber cantar agora. É do... Como é que é o nome do cara? Não, é. Do... Rei da Cacimbinha? Não sei. Eu acho que é. Fala de Celtinha também. É mesmo, velho. E, inclusive, o Celta branco. É de Celta. Vamos compor. Vamos compor. É, se você tem um carro Celta, vamos fazer um Celta. Depois que a gente planejou essa... Porque, pra quem não sabe, essa entrevista era pra acontecer semana passada. Então, eu tô treinando essas músicas desde semana passada. Então, qual que você treinou aí? Vai. Quais músicas você treinou? Fala pra nós. O pessoal gosta de ver o bastidor. Você treinou quantas? Vai, vai. Rapaz, treinamos as minhas. Quantas suas? Foi todas as suas? Não, todas não. Acho que... Mas dá pra sair todas as minhas. Mas, rapaz, tem música pra caramba, hein? Qual que você quer cantar agora? Rapaz, vamos cantar... Qual? Qual o nome? Um cara que eu gosto de escutar agora, na atualidade... Mas não é a sua, não, né? Não, não é a minha, não. Grande Darciso, da Cor de On. Então, pica o pau. E você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. A meia-noite, tô aí em ponto... Daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu já tô te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando. O seu marido não volta. Eu sei que você tava carente, ou já me falou. Mas a verdade foi eu quem gostou. Quando a gente fez amor, quem sabe se vai? Você tem meu WhatsApp, quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente. Vou lembrar da gente. Me chama que eu vou... No sofá na sala, na região amada, dentro do banheiro. Embaixo do chuveiro, tô na sua cama. A gente faz amor. A gente faz amor. Aô, bebê. Cara, o Gustavo Lima é o embaixador. O Xande é o comandante. Isso. O que mais, o que mais do que? Anitta é a patroa. Marília é a rainha. Marília é a rainha. Se você tivesse que dar um nome pra você, você seria o quê? Rapaz, boa ideia. Já era o garoto da rocha. Agora você é o quê? Garoto do banheiro? Sei lá, pode ser, né? O japa do piseiro. Rapaz, já falaram. Você tem o olho puxado, velho. Já falaram, já falaram. Já falaram o japa. Só que não pode ser o japa, porque... Peraí, como é que é? Japinha do céu. Japinha do céu. Ah, boa. Essa foi boa. Pior que falaram já desse negócio de japinha por causa do olho. Mas da família, pelo menos eu acho, que não tem ninguém em Japão, não, né? É mesmo? Ah, é verdade. Você é meio puxadinho, né, cara? Senão eu ia achar um negócio estranho aí. Pois é, né? Eu também. Ah, tá. Não, beleza, pô. Então vamos lá, Kevin. Toca mais uma pra nós aí. Só pra gente fazer mais um encerramento aí. Tá ligado o microfone? Tá. Vamos fazer... Qual que você quer fazer? Fazer o que eu gravei lá em Goiânia. Você gravou? Com o Lenner Michael. Qual que é? Miauco. Miauco, né? Beleza. Manda lá. Pisa mesmo, bate mesmo, paga mesmo, faz o meu sonho de amor um pesadelo. Engatei a sétima dose, tô tomando, pinga de pote, a regra é clara. Se o coração tá fraco, tô ligado, eu tenho que tá forte. Aguenta aqui, meu filho, que a cachaça não vai ter fim. Só saio daqui engatinhando, beba do trabalho, me ando. Só saio daqui engatinhando Bebado, travado, meando Só saio daqui engatinhando Bebado, travado, meando Caramba, miauco, miauco O clipe ficou bem feito também, né? Teve um anão, teve uma novinha lá Uma senhorita lá, né? Isso, isso aí Você tem que ter gastado uma nota naquele treino Rapaz, eu te falo a verdade Gastou uma nota boa lá Camila lançou menos, gastou menos Vixe, bem menos, bem menos Olha como que é a vida, né, cara? Você pegou essa música, miauco De uma grande compositora, né? Que é a Valéria Leão Gravou um dos maiores estúdios de gravação Lá em Goiânia Que é o do Blender Maicon, né? Inclusive, Gustavo Lima grava lá Gravou agora uma composição dele também Filipe Araújo, Nayara Azevedo Humberto e Ronaldo Bicho, todo mundo grava lá Uma galerona Aí, por exemplo, como é que é a vida da gente, né? Aí você, com baixo investimento Você fez a música Camila Gravou aqui na região Foi produzido aqui O clipe foi feito aqui E tá tendo uma repercussão até maior, né, cara? Com certeza Mil vezes maior, cara Tanto é que a Vivendo de Vaquejada Também foi aqui E com o mesmo produtor Da Camila E a Miauco Eu acho que a gente chegou o quê? Eu acho que foram uns 8 mil 8 mil visualizações no YouTube E a Vivendo de Vaquejada Também foi gravada com o Tyler Cara, foi 24 mil Foi isso que eu fiquei assim Na hora eu fiquei doido Porque com duas semanas A música tava com 16 mil E aí eu liguei pro meu pai Falei, rapaz, o que que tá acontecendo? Porque tá subindo muito e tal Com menos de um mês, cara Ela foi bater os 20 mil Então assim, eu fiquei Não sabia nem o que dizer, né? Porque nunca tinha acontecido isso Subi tão rápido Vamos falar um pouquinho De produtor musical Telo, São Mateus, tá lá Isso aí Você gravou com o Blender Um dos maiores do país e tal Como que tem muita diferença, não? A questão da gravação Cara, tem demais Tem demais Demais mesmo E tipo assim O Taylor A gente, Tyler Tyler Tá certo, mano? Tyler Foi um cara que Abraçou o nosso projeto Esse foi o diferencial Entendeu? Porque é um cara que Aposta muito em mim Acredita muito Então assim Eu acho que com ele O negócio fluiu melhor Não é menosprezando O cara Jamais faria isso Mas eu acho que Em questão de sentimento Eu consegui Transmitir melhor Aqui em São Mateus Gravando com ele Do que lá O Taylor Tyler O Taylor Grande produtor Mente aberta Demais, cara E ele tá por dentro Do que tá rolando Hoje em dia E outra A gravação dele Você pode botar perto De um nacional Que não perde Em nenhum aspecto O Taylor O Taylor tem mais sentimentos Com certeza Vixe Maria Aquele dali Eu acho que ele Se não fosse casado Com a mulher dele Ele era casado Com a música Não, com vocês Porque na entrevista Que ele deu pra nós Ele falou que Pegava cantor Ele parou Pegava cantor Rapaz Se lascou E se lascou Se lascou Eu vou mandar umas composições Pra você oferecer Pros cantor Ouviu Ouviu um trechinho Dele cantando Uma música De cantar não Ele tentando ajudar O cara gravando Ele cantou um pedacinho Falei Cara Eu canto também Ele fica mais Nos bastidores Mas ele canta também Ele canta também Canta e inclusive Compõe também Porque depois que ele Compôs Camila Comigo Começou desandou Agora meu amigo Mais uma composição By Taylor Beat Minha vida agora É um BBB Saca essa história Você não merece Perdão Tá bagunçando Com meu coração Acabou Minha reputação Tô mais jogado Que papel no chão Você veio Pra desgraçar Minha vida Mas eu não voto Pra você Bandida E agora você Vai entender Que me fez sofrer Bebendo no boteco Bebendo pra valer Você veio Pra desgraçar Minha vida Vamos compor uma música com você e depois queremos você aqui também no Tardezinha viu Taylor Isso aí Tamo junto e misturado Kevlin Alves Pra achar Kevlin Alves nas redes sociais Como é que é Você pode estar pesquisando Kevlin Alves Oficial Facebook Instagram No Youtube Pesquisa lá Kevlin Alves Oficial Barra Camila Que é a nova música de trabalho da gente E você pesquisando Já achando nosso canal Vai ter todas as nossas músicas lá Já gravada dentro desses Quase oito anos de carreira Se o cara querer contratar Pra uma festa Toda aglomeração Sem nada Você vai também? Com certeza Então o Telefone Contado pra show Contado pra show É o 98404080 Falar com Jurandir Alves Ou 9615 9672 Falar comigo mesmo Kevlin Alves Tá vendo Já pensou Você pode ligar E falar diretamente Com Kevlin Alves A namorada Vai ficar com ciúme Agora o Whatsapp Não para Whatsapp Vriba Nega Chegando A pessoa se estoura Você tá lascada Tem que trocar Trocar o número Já falou Anota o número Quem puder Mande mensagem logo Porque depois que estourar Vai ter que mudar o número Então esse foi A tardezinha Com Kevlin Alves Se você gostou Você já sabe Dá o like Nesse vídeo Compartilha com os amigos E muito mais Kevlin Muito obrigado Vamos continuar Tocar Camila aqui pra galera Pra encerrar Mais uma vez Quero ver todo mundo Cantando com a gente Assim hein E Camila Pra onde é que você foi E me deixou sozinho Com essa cara de boi Camila Por favor não me deixe Porque essa ferida Não se tapa com o bander E foi assim a nossa história Tanto beijo Tanto amassa Tudo foi jogado fora O que é que eu vou fazer agora Sem você do meu lado Vou beber até umas horas Quando eu por aí A te encontrar sozinha Mas acabo desviando do caminho Então vou para o bar Onde é o meu Com o sol Vendo chifre na cabeça De cachorro E Camila Pra onde é que você foi Que me deixou sozinho Com essa cara de boi Camila Por favor não me deixe Porque essa ferida Não se tapa com o bander Camila Pra onde é que você foi E me deixou sozinho Com essa cara de boi Camila Por favor não me deixe Porque essa ferida Não se tapa com o bander E quando toca a vinheta De final da entrevista Canta com o nome da namorada agora Rapaz E Thaís Por que você se foi Foi nada Foi daqui né Valeu 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 Valeu